Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Bom dia, Isulira! Bom dia, Isaac! Bom dia, Enzo! Bom dia, Davi! Bom dia, Isabela! Bom dia, Ellen! Bom dia, Maria Isadora! E muitas outras crianças! Bom dia, todo mundo! Tanto das nossas salas, como das outras, tá bom? Bom dia, que Deus abençoe vocês! Hoje, nós vamos cantar os nossos hinos da cidade de Osasco e o hino do Brasil. Mas antes, vamos começar com a musiquinha da nossa rotina. Como é bom cantar, pois cantar alegra o coração. Como é bom cantar, quando é bonita a canção. Se estou feliz, o meu coração assim me diz. Que cantando eu vou levando a vida com amor. Que cantando eu vou levando a vida com amor. Como é bom cantar, pois cantar alegra o coração. como é bom cantar, pois cantar alegra o coração. Como é bom cantar, pois cantar alegra o coração. Se estou feliz, o meu coração assim me diz. Que cantando eu vou levando a vida com amor. Que cantando eu vou levando a vida como é bonita É isso aí, crianças. Agora vamos fazer a leitura, né? Que sempre tem que ler um pouco, né? Que brincar é bom, mas aprender também é. Vamos lá. Peguei minha varinha mágica. Então vamos lá. Bom dia. Hoje vamos cantar os hinos. Hino nacional e o hino da cidade de Osasco. Beleza, criançada? Então vamos lá. Eu vou pôr lá no ponto. Pera um pouco. E aos caras unidos meus sonhos Estaremos no seu querer E o montem vitória dos tempos Faz o hoje feliz florescer Osasco, tentando a história As glórias do povo em ação O movimento dos autonomistas E voam-se à vista da no coração O movimento dos autonomistas E voam-se à vista da no coração Osasco, osasco, osasco brilha Na América do Sul Foi em Osasco que o homem sonhou E conquistou o céu azul Osasco, osasco brilha Os corações do povo O trabalho, o esporte e a semana A arte proclama um jeito de ser Brasil O trabalho, o esporte e a semana A arte proclama um jeito de ser Brasil De mãos dadas, cultura e aça Se embalaram no mesmo querer E dos sonhos se fez a cidade Que hoje sou tudo é de ser Osasco, osasco, osasco brilha Osasco, osasco brilha Bandeira de um povo em ação Unidos na fé e esperança Prazão da vitória Do sim sobre o não Unidos na fé e esperança Prazão da vitória Do sim sobre o não Osasco, osasco brilha Na América do Sul Foi em Osasco que o homem sonhou E conquistou o céu azul Osasco, osasco brilha Nos corações do perigo Do trabalho, o esporte e a semana A arte proclama um jeito de ser Brasil O trabalho, o esporte e a semana A arte proclama um jeito de ser Brasil Teleco O brilho Desafio nosso peito A própria morte A própria morte A pátria amarga E do latrada Salve, salve Trazir um sonho intenso O raio vívido De amor e de esperança A terra desce Sempre ao formoso O céu, o risonho e límpido A imagem do cruzeiro Esplandece Gigante pela própria natureza Espele, esporte e barbe no colosso E o teu futuro Espeça a grandeza Terra adorada Entre outros mil És tu, Brasil O pátria amada Dos filhos desse sol És mãe gentil Vá trama, 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, crianças, hoje o conteúdo foi esse. Só que nós não podemos esquecer de um pequeno detalhe. Qual será que é que nós estamos atravessando uma quarentena, não é? E tem que sempre usar a máscara, usa a máscara, tudo bem? E quando, se o papai tiver condições de ter um pouquinho de álcool gel, né? Quando sair do ônibus, da lotação, do metrô, do trem, do mercado, sempre estar pegando nas frutas, nos alimentos, tudo. Isso daí serve para vocês. Não colocar a mão no olho, não colocar na boca, evitar. Tá bom? Porque, ó, logo, logo essa quarentena vai passar e nós vamos brincar e aprender muito na nossa sala. Beijo, crianças! Beijo, Ellen! Beijo, Isaac! Beijo, Davi! Beijo, Maria! Beijo, Maria Clara! Beijo, todo mundo! Papais, mamães e todo mundo que apoia o meu serviço, tá bom? Muito obrigado, tá? Logo, logo nós vamos estar juntos para poder se abraçar e se beijar, tá bom? Que Deus abençoe todo mundo, tá? Se puder dar um joinha, eu vou agradecer. Se não, tudo bem, tá? Tchau, tchau! Tchau!